O primeiro vídeo mostra o roubo dessa moto. O assaltante desce do carro e se aproxima tranquilamente. Ele dá a voz de assalto e leva a moto após um pouco de dificuldade para fazer a manobra de fuga. Nesse outro caso, a moto já é usada para cometer mais crimes. Agora um casal para ao lado do carro. A menina vai até a porta, fala alguma coisa e em seguida dá um tiro na mulher. Depois o casal foge. O terceiro flagrante mostra o momento em que um delegado é abordado pelo casal após entrar no carro. O homem armado tira a vítima do carro e antes de fugir ainda dá uma coronhada. Eles levaram o veículo e pegaram a arma do delegado que estava no porta-luvas. Os três casos aconteceram entre o dia 4 e o dia 7 de outubro, mas eles cometeram também outros assaltos. Ao todo, segundo a polícia, foram quatro veículos roubados, três carros e uma moto. Um deles foi esse, que inclusive foi usado nos crimes e flagrado nas imagens. Para não ser identificado, eles adulteraram a placa. Os outros dois carros e a moto também foram recuperados. Os dois homens terminaram presos e a menor apreendida pela polícia. Pela região do setor dos Afonsos, foi possível visualizar a CB300, onde foi dada a voz de parada e foi feita a abordagem de uma condutora menor de idade. Após entrevista, essa condutora indicou o endereço de um co-autor. Após novas diligências, esse autor indicou a casa de um terceiro indivíduo, onde foi encontrada uma pistola calibre 40 roubada no delegado nos dias anteriores. Na delegacia, os criminosos mostram bastante frieza e tranquilidade. Alex Silva Vieira tem 18 anos e várias passagens pela polícia, entre elas roubo, tráfico de drogas e lesão corporal. Yuri Vaz, de 22 anos, já foi preso por receptação e posse ilegal de arma. A palavra é só para o juiz mesmo, não tem palavra para ninguém que tem delegado, assim não. A menina, apesar de ter apenas 17 anos, já foi apreendida pela polícia cerca de oito vezes. O grupo, segundo o delegado, é extremamente perigoso. Eles não têm medo de nada, eles não têm medo de ninguém, nem a menor. Ela é menor, mas ela é até mais alta do que eu em altura. É perigosíssima mesmo. Ela desce sozinha da garupa dos seus comparsas, vai até o veículo que pretende assaltar e ela chega no motorista e ela que arma o revólver e põe as pessoas vítimas para sair do veículo. Obrigado. Obrigado.